Ah não, aí tu tá gozando com a minha cara, olha isso daqui, três de One Piece e três de Naruto, pra mim, contra um, um de Dragon Ball, você acha que você vai ganhar só com um? Ah não, bora ver, bora, hoje você cai no cavalo, hoje você vai cair, ó, o primeiro de One Piece, tá bom, calma, tem mais dois, calma amiguinho, que tem mais dois, amiguinho, tem mais dois, ó, o segundo, ó, roubado, na, na lua cheia ela é roubada, na lua cheia ela é roubada, Beleza, esse é roubadinha, roubadinha, e agora o último quem? O último? Dolph, tá bom, tinha melhores de One Piece? Tinha, mas bora de Naruto agora, bora aí de Charuto, meu primeiro de Naruto, pra representar, ó, ó, pra representar, toma, toma, Tobirama, Tobirama é brabo, Tobirama é brabo, tá? Bora, dá outro aí pra representar, dá outro, dá outro, bora, são três de Naruto também, o segundo, o se... Calma, Tobirama, já vem, calma, Tobirama, tu quer lutar, Tobirama, eu sei, calma, 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 ok, não vale repetido, não vale repetido, calma, ó, o segundo quem? O segundo de Naruto? O jogador do Vasco! Aí trollou, aí trollou, agora o último, ó, ele deixou pro final, ó, ele deixou pro final, ó, toma, toma na sua cara. Outro jogador do Vasco? O que é isso? O que é isso? O Vasco tá vindo forte, o Vasco! Agora eu não sei, não, eu não sei, calma, só um de Dragon Ball, dependendo do que de mim, Dragon Ball, ó, ó, suspense, suspense, suspense no seu de Dragon Ball, quem veio pra você de Dragon Ball, quem? Eu falei, eu falei, não falei, eu falei, não falei, fala aí pra mim qual time ganha!